Olá, sejam bem-vindos no Identidade Paraná Especial de Férias, uma retrospectiva para a Ládio Especial. Vamos rever os melhores momentos de 2023, projetos, histórias e reportagens que marcaram o ano. Fique com a gente, o ID está no ar. Pensando nas produções audiovisuais que ganharam força aqui na capital paranaense, vamos rever uma reportagem especial que preparamos sobre o panorama da cena cinematográfica por aqui. Curitiba tem se tornado a casa de grandes produções do cinema brasileiro em 2023. A capital paranaense, além de ser a sede de produtoras, também é cenário de boas histórias. Só no primeiro semestre deste ano, foram rodadas nas cidades cenas dos filmes Estômago 2, O Poderoso Chefe, Torniquete e Traição Entre Amigas. Os números traduzem o bom momento do setor e também da qualidade dos profissionais do Estado. Está tendo uma movimentação, mas a gente já tem uma história muito grande no Paraná, da indústria cinematográfica. Eu mesma já filmei muitas vezes em Curitiba, tenho curtas metragens, tenho longas metragens premiadas. Eu sou a produtora do Estômago, ano passado filmamos o Estômago 2. E eu acho que assim, a partir dessa história que a gente já tem agora com esses novos recursos que estão vindo, né, do governo federal e da retomada das leis de incentivo no Brasil depois da paralisação e da pandemia, eu acho que a gente tem um cenário muito otimista, né. A gente vem num momento de crescimento da produção audiovisual no Estado e já há alguns anos, né, com as produtoras locais se fortalecendo, as produtoras que produzem conteúdo longas e séries, né, porque séries é um mercado relativamente novo também no Brasil. Hoje a gente tem uma produção enorme no Brasil de séries, a gente poderia dizer que umas 200 séries por ano estão sendo produzidas no Brasil, é um mercado que surgiu muito em função da lei 12.485 de 2011, que a gente chama de a nova lei da TV paga, que criou uma cota mínima, né, de três horas e meia por semana de conteúdo nacional na grade de programação das emissoras pagas, né. Então isso gerou uma demanda porque esses canais precisam contratar essa produção no mercado independente, né, junto aos produtores do mercado, então tem que ser produzido por uma produtora brasileira, os roteiristas têm que ser brasileiros, os atores brasileiros, a equipe de direção de produção brasileira e aquelas produtoras entregam esse material para esses canais. Então criou-se aí, desde 2011, final de 2011, um mercado de produção de séries, a gente está conseguindo atrair produções de séries aqui, trazer essas produções de envergadura nacional para Curitiba, desde então também. É o quinto estado no Brasil que tem o maior número de produtoras registradas na Ancine, ou seja, a sua produção também é elevada. Fora a produção do audiovisual, dos filmes que a gente vê, nós também somos o segundo maior, com maior produção de publicidade. A gente só perde para São Paulo e depois vem o Paraná. A gente exporta atores, principalmente, que a gente vê nas novelas, nos filmes em São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente também começa a exportar diretores, roteiristas que começam a atuar fora do estado, começa a ter mais o importante, mais importante do que a gente exportar, e principalmente profissionais técnicos, vão muitos nossos para fora todo dia. Mas o mais importante do que a gente exportar é que eles fiquem aqui, que eles produzam aqui, que eles possam realizar seus filmes, suas séries, suas produções no nosso estado. Existem grandes talentos aqui como atores. O Curitiba é talvez o maior celeiro de atores do Brasil. E aí eles dão um baile geral, assim, atores que vêm de qualquer lugar do Brasil, os que vêm de Curitiba sempre são os melhores. Desde o Arifontura, né? É que pouca gente sabe que é daqui. A produção da cidade conquistou ainda mais espaço com a abertura do mercado de streaming. Aqui nós tivemos o exemplo da série Contra Capa, que a gente filmou, é uma série grande, foi a primeira grande série do estado do Paraná, com 13 episódios e 52 minutos, né? A gente filmou 2017, ela estreou 2018, 2019. Na TV Pública, inclusive, foi exibida na TV Paraná Turismo, né? A TV Brasil estreou ela na TV aberta, na TV Pública. Depois ela foi para a TV Paga, no canal XCN, que é do grupo Sony, né? Para cumprir cota de conteúdo brasileiro na grátis de programação. Hoje ela está na Amazon, na Amazon Prime Video. Na televisão e principalmente no streaming, começa a ter esse espaço da nossa produção estar sendo exibida, né? Então a gente pode acessar, ver a nossa cidade, ver os nossos atores, ver as histórias contadas pela gente nos streams. O que também deve impulsionar o número de produções paranaenses são os investimentos previstos para este ano. O maior impacto vem da Lei Paulo Gustavo, que deve injetar mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para execução de ações e projetos culturais em todo o país. Ao Paraná, serão destinados mais de 98 milhões e outros 105 milhões de verbas que serão enviadas diretamente para os 399 municípios do Estado. O audiovisual no Brasil, hoje ele está, vamos dizer assim, na melhor fase de produção, de investimentos, de produção, de marco regulatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem um marco regulatório, você tem as condições apropriadas para que determinado produto seja exibido em um determinado local. A gente sempre pergunta, quantos filmes você assistiu hoje? Que produção, que série, o que você indica? E você pode assistir isso num avião, você pode assistir na TV a cabo, você pode assistir numa TV aberta. Em qualquer lugar, hoje nós assistimos conteúdo, seja no celular. E como é que essa produção é feita? Essa produção é feita através de investimentos diretos, indiretos, mas principalmente no Brasil de hoje, a gente tem editais que estão com uma quantidade vultuosa para incentivar uma indústria. Essa indústria é uma indústria limpa, que emprega inúmeras pessoas e que tem um efeito indexador no PIB muito grande. Hoje ela está acima até da indústria de produtos farmacêuticos, de produtos de fotografia. Então, hoje ela, vamos dizer, contempla até um terço do PIB que é de produção de avião. Ninguém imagina isso. É um momento realmente de bastante otimismo, né? Com a volta do financiamento através do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o nosso principal fundo de financiamento da produção de longas e séries nacionalmente. Com essa possibilidade de plataforma de streaming, produzindo muito conteúdo, com também essa novidade que, para esse ano, que é a Lei Paulo Gustavo, que a maior parte desses recursos vai ser investido no audiovisual, forma um cenário que a gente nunca teve antes. Então, por isso que há muito otimismo, muito entusiasmo para esse momento que vai proporcionar o fomento de muitas obras cinematográficas, tanto de curtas, longas, séries, inclusive a difusão dessas obras, também mostras, cineclubes, festivais. Então, realmente vai ser uma injeção financeira que dá uma injeção de ânimo para o setor e a gente espera que renda muitos frutos desse investimento que está sendo feito. A gente tem uma estimativa que só a Lei Paulo Gustavo, no Paraná, gere aí entre 20 a 30 produções de longas séries de TV, mais uma infinidade de curtas-metragens. Então, é uma oportunidade ótima para o mercado nesse momento que a Paula Gustavo está proporcionando. O futuro audiovisual do Brasil sempre foi promissor, não só por causa das leis de incentivo, mas, sobretudo, nos últimos cinco anos, pela quantidade de recurso que as plataformas de streaming investiram no Brasil. Para alavancar ainda mais a cena cinematográfica na capital paranaense foi instalado em março um comitê gestor, a Curitiba Film Commission, que deve incentivar, estimular e apoiar a produção audiovisual e favorecer o acolhimento de produções nacionais e internacionais. A gente está tendo muita dificuldade com o trânsito, em fechar trânsito, fechar, interromper ruas. Nas outras cidades do Brasil, que já tem a FIM e Comitê há mais tempo, eles têm um relacionamento muito estreito com controles de trânsito, que mandam para o SET os funcionários uniformizados da prefeitura. É uma forma de se organizar o local, o Estado, para que ele receba produções e para que essas produções tenham o suporte necessário para conseguir gravar, por exemplo. Com essas novidades, a perspectiva é de crescimento e de expansão para os próximos anos. Hoje é um mercado extremamente potencial, porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu comecei como ator. Era quase uma insanidade, né? Tipo, vou fazer cinema, né? Eu costumo brincar às vezes, né? Porque as pessoas falam assim, não, vai ser atriz, tá louco? Vai ser ator, tá louco? Eu acho que daqui a uns anos vai ser o inverso, né? Os pais vão chegar e falar para o garoto assim, Rapaz, quer ser advogado? Por que não vai fazer cinema? Tem tanto trabalho, né? Vira atriz, menina. Não deixa, para com essa ideia de ser médica, vai ser atriz, vai ganhar dinheiro. Eu acho que isso vai mudar. Acho que hoje, para quem está qualificado, não falta trabalho. Hoje, no mercado audiovisual brasileiro, o local, mas o brasileiro, como todos, se a pessoa tem, dentro da cadeia produtiva toda, uma qualificação, é bom naquilo que faz, levantou o braço e sendo bom, está colocado no mercado imediatamente. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, tem mais Retrospectiva 2023. Não saia daí! Estamos de volta e seguimos com a Retrospectiva do ID. Em 2023, eu saí do estúdio para algumas ocasiões bem especiais. Uma delas, os 30 anos do Conservatório de MPB de Curitiba. Olha só! O Identidade Paraná saiu do estúdio, veio aqui para a região central de Curitiba, no bairro São Francisco, para contar a história da primeira escola pública do país voltada à educação, à pesquisa e à preservação da música popular brasileira. O Conservatório de MPB foi fundado em 1993, no mês de outubro, e hoje faz parte da trajetória de muitos artistas aqui da cidade e também do estado. Bora lá conhecer um pouco mais dessa história? O prédio onde funciona hoje o Conservatório já foi uma casa de família, construída em 1897, e chegou a abrigar um hotel até a década de 1970, o antigo Solar dos Guimarães. A inauguração oficial foi uma homenagem aos 80 anos de nascimento do poeta Vinícius de Moraes. A abertura contou com referências da música brasileira. Zica da Mangueira, viúva, de Cartola, Leci Brandão, Plínio Oliveira e o coral Brasileirinho, primeiro grupo artístico da casa. A gente tem esse compromisso com o Conservatório de manter viva a boa música popular brasileira. Por quê? Porque realmente é um papo assim que é bem, pode até ser meio clichê assim no meio cultural, mas realmente existe muita, muita música extremamente comercial, que é extremamente veiculada na mídia. E essa música que vale a pena, o nosso Chorinho, a música dos grandes compositores da MPB, como Tom Jobim, Chico Buarque, João Bosco e do Lobo e tantos outros compositores, ela acaba se minimizando cada vez mais e com isso ela acaba, por consequência, sendo cada vez menos tocada, porque ela não toca nos programas de TV, na grande mídia, nas rádios, tirando a rádio educativa, que é uma das maravilhosas que nos incentiva tanto em relação à nossa música do Paraná como a música, boa música popular brasileira, fazendo esse parênteses. Mas é importante, assim, um lugar onde se ensine música popular brasileira, que cada vez você vai aprender os primórdios de uma flauta doce, mas você vai tocar uma música do nosso folclore, você vai tocar uma música do nosso cancioneiro popular, depois você vai tocar uma bossa nova, você vai tocar um sambinha, um baião. Então, são os nossos ritmos, são os nossos gêneros maravilhosos, os nossos compositores que estão sendo valorizados a cada semestre letivo, porque nós temos mil alunos a cada semestre letivo. Mas, além disso, ele oportuniza as nossas aulas com todo esse repertório, ele oportuniza esses alunos terem contato com os nossos grupos, com as nossas apresentações, nós oferecemos workshops também, bate-papos musicais, oferecemos palestras, todas ligadas à música popular brasileira. É um grande orgulho. É um grande orgulho. O instrumentista, arranjador e compositor Roberto Inhatali foi o primeiro coordenador artístico e pedagógico do conservatório. Ele esteve pela primeira vez em Curitiba para participar da oficina de música e foi o responsável pela criação das aulas de MPB. O conservatório cresceu e formou a orquestra de MPB, que mais tarde se dividiria entre a orquestra à base de cordas e a orquestra à base de sopro. No mesmo ano que houve a inauguração oficial do conservatório, já nesse prédio definitivo, que foi no dia 7 de outubro de 1993, nesse mesmo ano, o então diretor pedagógico e artístico, Roberto Inhatali, ele também criou, ajudou a criar, ou foi o incentivador da primeira oficina de música popular brasileira, porque nós tínhamos a oficina, aquele evento importantíssimo de janeiro, que era a oficina de música, que já estava no seu décimo ano. E daí ele criou, paralelamente à inauguração do conservatório, a primeira oficina de MPB. Tem quem iniciou na oficina de música ou então foi aluno e hoje volta como professor. Para todos nós que trabalhamos aqui, o conservatório foi um lugar onde a gente aprendeu muito sobre música popular, cresceu nessa direção, se transformou em professores, nós nos transformamos em professores, e realmente para mim foi uma escola, trabalhar com brasileirão, ter esse contato com todo o repertório da música brasileira, né? Eu não vim de uma tradição de música popular, eu vim de uma tradição de música erudita, sempre trabalhei com música erudita, e o meu contato foi aqui. E agora eu trabalho com música popular, depois de bastante pesquisa, trabalhando, fiz meu mestrado, meu doutorado, e o mestrado estava mais ligado à música popular, né? E a gente atende aqui quase uma centena de alunos por semestre. E essa troca tem sido muito legal, porque uma das melhores manias de você aprender é dar aula também, né? Boa parte da minha semana é toda voltada aqui para o conservatório. Abre mão disso? É, não abro mão. Não abro mão. Como eu falei, eu ainda sou uma pessoa que ainda estou aprendendo muito em relação à música popular, né? Então, aqui é o lugar onde eu ensino, mas eu aprendo muito também com os meus colegas aqui, os músicos aqui. Muito conhecimento gira em torno disso. Qual que é a importância, né, do conservatório para Curitiba, para a música curitibana, para a música brasileira? Eu tenho visto, assim, que teve o conservatório, os grupos artísticos em geral também, o brasileirão, as orquestras, né? O brasileirinho, o brasileiro, eles fomentaram muito esse movimento musical relacionado à música popular brasileira. Muito mesmo. Eu vejo grupos vocais, vejo muita gente buscando ter esse conhecimento, né? Mais profundo relacionado à música popular, instrumental, cantada. E muitos alunos aqui, eu sei que têm sido transformados por isso. e revelou grandes nomes, né? A gente tem João Nunes, a gente tem Clarissa Brun, Sim, sim. Puxa Morro, muita gente surgiu aqui, né? Sim, sim. E é um orgulho fazer parte dessa série? É, é um orgulho, é uma delícia, realmente, a gente tem muito prazer em trabalhar por aqui. Durante o ano, também conhecemos alguns projetos que fizeram a diferença na cultura paranaense. Entre eles, o Circuito Terra Instrumental, artistas da música de várias partes do estado, participaram de uma residência artística para troca de experiências e de processos criativos. O resultado? Há apresentações musicais pelo Paraná, além de um videoclipe e um mini documentário. O Hudson cresceu em família de músicos e tocou o primeiro instrumento já aos seis anos. Desde 2015, ele é saxofonista da Bananeira Brez Band, banda instrumental daqui de Curitiba que toca composições autorais. Este ano, o Hudson e a banda participaram da primeira edição, do Circuito Terra Instrumental. Ele veio pra ajudar a divulgar esse tipo de música, que é a música instrumental. E então foi feita uma curadoria nesse projeto, onde foram selecionadas quatro bandas, sendo a Bananeira Brez Band, aqui de Curitiba, que é a minha banda, a Ruvaranas, que é um trio, de Ponta Grossa. Também teve a participação da Lilian, que foi a pianista, aqui de Curitiba também. E também teve a Orquestra Paranaense de Violas, Caipira, de Cascavel. A Fernanda toca trombone e faz parte da mesma banda do Hudson daqui de Curitiba. Ela também participou do Circuito Terra Instrumental e com mais três bandas paranaenses, eles compuseram a música de nome Areia. Muitas pessoas têm como música instrumental música de câmara, música de orquestra e esquecem que o popular também tem um instrumental, que não é só cancioneiro. Então a gente traz outras, traz para perto do público a possibilidade das pessoas irem ao teatro e apreciarem uma música instrumental que não é aquilo já esperado em outros tipos de teatro, exclusivamente. Então, fora que a gente fomentou a cultura local, a gente, cada lugar que a gente tocou, a gente tocou com bandas da cidade mesmo. Então o público da cidade teve a oportunidade de ver pessoal de fora e da própria cidade. Foi bem legal, interessante. O videoclipe foi gravado no Parque Vila Velha, em Ponta Grossa. O local foi escolhido justamente para destacar os aspectos culturais, identitários e naturais do Paraná. Uma forma da gente juntar a música e o conteúdo videográfico num único material. Então foi muito rico, foi uma junção muito feliz. E era um jeito da gente mostrar. É uma música para se ver, é uma música para se ouvir, é uma música para sentir, é uma música para refletir, é uma música para conhecer um Estado. Além do videoclipe, o projeto rendeu também um mini documentário. Como nós queríamos que a experiência da residência transcende esses limites do espaço-tempo, a gente decidiu filmar todo esse processo para gerar um mini documentário. E assim a gente não limitava só as pessoas que estavam dentro da casa. Era uma oportunidade de a gente mostrar para outras pessoas como foi essa experiência. e assim inclusive estimular que mais pessoas fiquem animadas a fazer esse processo de produção colaborativa, de criação colaborativa que é super rico. O Identidade Paraná fica por aqui. Lembrando que você pode assistir este e outros programas no YouTube da TV Paranaturismo e acompanhar os bastidores e curiosidades nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho